O governo do Estado e o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, apresentaram nesta quarta o Plano de Recuperação Fiscal do Rio de Janeiro. Após nove meses de debates, com a aprovação de uma série de contrapartidas na Alerje, o plano foi assinado ontem em Brasília. O regime representa um ajuste total de R$ 63 bilhões até 2020, incluindo aumento de receitas e redução de despesas. A suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União por três anos representa um impacto de quase R$ 30 bilhões. Outros R$ 22 bilhões e R$ 600 milhões serão gerados com aumento de receitas, R$ 4 bilhões e R$ 700 milhões com corte de gastos e pouco mais de R$ 11 bilhões com empréstimos. O governador Luiz Fernando Pezão afirmou que é um momento de cortes profundos e ajustes duros. É o maior ajuste da história de um Estado feito nesse país. Nós já cortamos na carne. Nós voltamos ao custeio de 2009 barra 2010. Não dá para 66% do funcionalismo ter aposentadoria especial. Hoje nós gastamos mais com inativo do que ativo. O Estado do Rio de Janeiro, pasmem vocês, é a 26ª folha salarial de ativos no país. Então, esse chamamento é o que a gente quer fazer. Eu quero dar esse um ano e quatro meses que falta do meu governo, do nosso governo, da gente estar trabalhando junto para a gente discutir esses temas. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, informou que uma série de mudanças também estão sendo feitas no governo federal para que o país volte a crescer. E destacou que há um esforço nacional para que o Rio possa equilibrar suas contas. Nós reconhecemos a gravidade dos problemas, sim. Nós enfrentamos os problemas de uma maneira sustentável, sem soluções fáceis, porém com soluções eficientes, eficazes e duradouras e que vão, de fato, tornar possível a resolução da situação do Rio de Janeiro. E abrir a porta, se outros Estados chegarem na mesma posição, na mesma situação, já temos aqui uma estrutura e um modelo a seguir. Segundo o secretário estadual de Fazenda, o regime de recuperação fiscal traz perspectivas para a normalidade financeira ao longo dos anos e visa dar equilíbrio definitivo para as contas do Estado. O plano tem essa característica, ele tem mais ações focadas no aumento de recuperação, aumento de receitas na casa de 50 bilhões de reais, isso em seis anos, redução de despesas na casa de 16 bilhões de reais, o não pagamento de dívidas administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional, garantidas pela União, ou de outras operações contratadas, algo próximo a 20 bilhões de reais, e ainda operações de crédito autorizadas pela lei federal, se dá em modernizações, modernização administrativa e outras operações para dar esse caminho, dar sustentabilidade ao plano de recuperação. As autoridades presentes destacaram a importância da ALERJ para aprovação das contrapartidas. As votações em plenário foram fundamentais para a assinatura do plano de recuperação fiscal e para o direcionamento do Estado ao equilíbrio econômico. A gente precisou de ter a tranquilidade para votar. Sobre os sons de bombas, o cheiro de gás, nós avançamos, votamos, e a gente espera que o Estado possa botar os salários em dia dos funcionários, ativos e inativos, pagar as vantagens da área da segurança, porque hoje o risco maior é a área da segurança. Mas precisamos também dar tranquilidade às universidades públicas estaduais, precisamos voltar à educação, à saúde, para que a gente possa ter os serviços públicos para a população, quem mais sofre com essa crise toda. Agora a expectativa de ajuste das contas, pagamento dos servidores com esse crédito que virá nos próximos 20, 30 dias. E daqui para frente eu acredito que o Rio vai dar a volta por cima. Nós temos aí um grande ambiente hoje, um ambiente muito melhor. A Assembleia participou efetivamente de tudo isso. Nós aprovamos aqui pelo menos 12 leis importantes e necessárias para que esse plano fosse assinado. E agora é torcer para que tudo dê certo. O secretário estadual da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico ressaltou a importância da parceria da Alerj e disse que pretende continuar contando com o apoio do Parlamento para a aprovação de novos projetos, para aumentar receitas e gerar empregos. Segundo ele, existe um cronograma de projetos com investimentos em torno de 19 bilhões de reais que vão gerar mais de 20 mil empregos. Nós vamos olhar fortemente para o custo, nós vamos olhar fortemente para a despesa, nós vamos buscar a responsabilidade fiscal, mas é preciso que o Estado retome também sua trajetória de desenvolvimento. E essas condições que nós criamos é para um desenvolvimento responsável, é para um desenvolvimento que tem uma base segura, que não se deixe levar, eventualmente, por algum tipo de euforia momentânea, mas que construa um caminho. A Casa tem feito um movimento também para retomar obras importantes, como o Comperge, aqui no Estado do Rio de Janeiro, que é a questão das obras da refinaria, mas é bom lembrar também da Angra 3. A Angra 3, se a obra que vai custar em torno de 14 a 15 bilhões de reais para terminar a obra, mas se ela não for retomada já, e se ela for paralisada da forma que está, ela vai custar em torno de 11 bi. Então a gente precisa retomar esses empregos, precisa da Angra 3, a gente precisa também dar sequência à construção dos submarinos ali na Itaguaí, que é muito, muito importante, é uma área fundamental. Eu acho que é uma área tão importante quanto o setor de petróleo no Rio de Janeiro, a questão dos submarinos, Angra 3, a área nuclear no Estado do Rio de Janeiro.